Atenção habitantes da Via Láctea, vocês sabiam que estamos passando por um período de intensa atividade solar? Por mais assustador que uma explosão solar possa aparecer, não entre em pânico. No programa de hoje você vai conhecer os quatro grandes mitos sobre tempestades solares. Uma tempestade solar é um fenômeno normal. O Sol tem ciclos de atividade de aproximadamente 11 anos, com períodos mais intensos. O auge desse ciclo acontece agora, em 2013. Erupções solares são explosões na superfície do Sol. Esse tipo de fenômeno acontece por mudanças repentinas no campo magnético da estrela. Quando a explosão acontece, uma enorme quantidade de energia é lançada no espaço. Muitas vezes, as partículas liberadas pelo Sol viajam em altíssima velocidade até atingir a atmosfera do nosso planeta. Muitas pessoas entram em desespero por não saber ao certo quais são os efeitos das tempestades solares na Terra e acreditam que a tempestade solar pode causar até o fim do mundo. Mas isso é um mito. As consequências danosas da atividade solar costumam acontecer apenas sobre equipamentos eletrônicos, como satélites, GPS, além de transformadores e linhas de transmissão de alta tensão, por exemplo. Muitas pessoas acreditam que as tempestades solares podem causar riscos imediatos para a saúde de quem está na Terra. Mas apenas os astronautas fora da estação espacial podem sofrer uma dose de radiação letal causada por uma explosão solar. Já tripulação e passageiros de voos de avião com rota que passa pelos polos ou pilotos de aviões de caça podem receber uma dose de raio-x similar à de uma chapa do pulmão. Mas atenção! As tempestades solares podem aumentar a propensão ao câncer de pele. A radiação ultravioleta produzida pelo Sol aumenta periodicamente com um ciclo de atividade solar de 11 anos, fazendo com que a quantidade de ozônio aumente de 1% a 2% durante o máximo do ciclo solar. Como o ozônio ajuda a impedir a passagem dos raios ultravioletas, a população fica mais exposta a esse tipo de raio. Ele penetra profundamente e desencadeia reações e alterações celulares que, por meio de mutações genéticas, podem predispor ao câncer de pele. Então, é bom caprichar no protetor solar. Há também quem diga que, durante uma tempestade solar, tudo que é eletrônico pode falhar, inclusive os que equipam um avião. Teoricamente, as partículas carregadas pelas tempestades solares afetam os equipamentos eletrônicos, o que causa picos de correntes capazes de danificar aparelhos ou queimar transformadores. A questão é que, para conseguir danificar eletrônicos, as tempestades precisam ser muito intensas. Um evento muito raro. Se você acredita que tempestades solares de alta intensidade podem causar terremotos e tsunamis, esqueça. Isso é um mito. Não existe evidência científica de nenhuma relação entre a ocorrência de atividade solar e terremotos ou tsunamis. Ambos são decorrentes apenas da atividade geológica da Terra, sem influência do ciclo magnético solar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti